Vamos a cantar todos, como disse, vamos! Vamos a cantar todos! Se pode ver que soy un rio verde, o que é que amo! Que sobra! Que sobra! Que sobra! No se podrás sacar! Que sobra! A ver, vamos a escutar esse grito de as mulheres Agora o grito dos homens Vamos a cantar Todos cantamos enamorados, minha gente Todos juntos, até lá, quase aqui em frente Vamos esta noite Vamos, vamos, vamos Dice Dice Um rio crescerá Olha, vamos É isso aí, meu dia Não sei, não sei voltar Se curar que não amo Se curar que não amo Se curar que não serão Se curar que não serão Se curar que não serão estrelas Nem sei o que não amo Se curar que não amo E vamos com outra canção também romântica.